Não der ouvido as intrigas, não der ouvido as maldades alheias, não der ouvido as ofensas. Lembre-se, só se atira pedra em árvore que dá fruto. Tenha certeza de que você está no caminho certo. Tenha certeza de que você irá produzir bons frutos. Tenha certeza de que as suas atitudes, suas ações estão corretas. Tenha certeza na semeadura. Semeie a paz, semeie o amor. Semeie o carinho, o perdão. Semeie a liberdade, semeie a fraternidade. E colha dos bons frutos de tudo aquilo que você semeu. Lembre-se, você só poderá ofertar algo daquilo que o seu coração transborda. Pense nisso.